No Vale do Aço, um homem de 29 anos foi preso, suspeito de roubar duas pessoas em Patinga. Durante a abordagem, os policiais descobriram que o criminoso usava uma torneira de plástico... Quê? Usava uma torneira de plástico pra simular estar armado. Aquela torneira lá? Gente do céu! É que no escuro, Lamoneira, não dá pra nós saber se é torneira, se é balde, se é rodo ou se é arma de fogo. É, misericórdia, Gisele, eu tô rindo pra não chorar. A Gisele que vai contar detalhes aqui. Gisele, Gisele, só você pra me salvar, o que a polícia militar contou sobre isso aí, Gisele? De acordo com o boletim de ocorrência da polícia militar, as duas pessoas, as vítimas, estavam próximas de uma escola no bairro Cidade Nobre, quando foram surpreendidas por um homem que colocou a mão debaixo da blusa e anunciou o assalto e levou os celulares das vítimas. Pois bem, a polícia foi chamada e começou a fazer o rastreamento pra encontrar este ladrão. Este ladrão foi encontrado, Nico, e olha só, viu, quando ele percebeu que seria abordado pelos policiais, ele jogou os celulares no chão e aquilo que ele estava debaixo da camisa, nada mais, nada menos que uma torneira. Isso mesmo, Nico, você ouviu. Não era uma arma, nem um simulacro de revólver, também não era uma faca, era uma torneira dessas de pia, de tanque que nós temos nas nossas casas e que ele utilizou esse material, esse objeto aí, pra render as vítimas. A situação dele foi preso em flagrante, né, Nico? E levado pra delegacia pra poder dar explicações aí. Eu volto com você. Misericórdia. Passar o quê? Célular, vai. Dá um copo d'água aí. Célular. Ó, essa torneira, você tem que me dar água. Põe água pra mim aí. Eu quero celular. Hã? Que celular, rapaz? Você também saltar com torneira? Põe água pra mim aí. Aí. Você tá doido? Dá o celular. Ah, eu tô rindo pra não chorar. É, diretor. É brincadeira. Ô, gente. Você tá colocando o gatinho. O que a gente tem que pensar e falar pra nossa audiência aqui, gente? Isso é importante dizer. No escuro, o sujeito chega colocando o trem espetado. Não dá pra você saber o que é, não é? Hein? Imagina, no escuro. A pessoa chega e espeta o negócio. Você não sabe o que é? Lá ele mil vezes. É, é, é.